Fala rapaziada, pedi pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal pra gente passar o nosso grande rival Minerva. A gente não só quer chutar a bunda dele no competitivo, como aqui no YouTube também, então se inscrevam, tamo junto. Ah, que isso mano. Olha isso, eu botei o bronzil, o frame que eu parei perfeitamente, véi. Eu, Luscão e o Professor na banheira, véi. O frame perfeito que eu parei, véi. Qual a chance, fellas? 3 a 0 de novo ou não? Não é possível. Vamos ganhar um joguinho de novo ou não? Vamos com o f***. Corre, capeta. Corre, capeta. Espara de fazer p***, por favor. Ai, refl, não te dá. Aqui, rapaziada, que p***. É casa, papai. É o papai de colega, no p***. Se você não colocar o mix 90, as ruas irão cobrar, vixi. O foi, o dia 2, da semana 2, do nosso querido CD-Roll, que já começou, em FURA vs LAUDE, com o ROGS. Primeiramente, deixa eu agradecer pelos beats, meu mano, tetramando, 84, pelos beats. Eu li o copy-pasta já, e o Chunimo trocai pelos 5 meses, tamo junto, guys. Indo em busca de fortes emoções, enquanto o Croc tentava escapar de ir pra cadeia, junto com ele. O Miro e o Destroi vão pra cima do robô, mas o Croc tá logo atrás. Já gasta o flash. O Croc deve de vez, ele consegue utilizar agora a passagem pela proteção, passa a sentinela. Vai trocando ainda com o Mi. Vai voltando, o Destroi tá perdendo muito. O Croc jogou um LOL aqui, hein? Ele sabe que ele vai ser abatido. Ele sabe que ele vai ser abatido. Olha aquele cano aí. Nossa. Respeta meu lixo, hein, porra. E aí na cabeça, a LAUDE provavelmente eles pensaram, bom, se ele não fez o lobo como primeiro, segundo, terceiro campo, quer dizer que ele não pode sair de inteiro. Tá sem petiço, tá sem petiço, tá sem petiço. Você foi solado. A gente tem que tentar usar a saia, que o robô tá sendo... Sou trouxa. Todo mundo sabe que o DIR é um boneco, ele serve pra andar e trollar. Quem é o melhor DIR do mundo? Que mais anda e trola pelo mapa e faz bosta e fica andando no meio dos outros. Igual uma barata envenenada, sabe? Quando você tá com um veneno na barata, ela não sabe pra onde ela vai. Ela bate na parede, bate na porta, ela voa por... No bot, a fúria aparecia. Isso é verdade. Aquilo que os times treinam durante toda a semana, pra não nos decepicionar, na hora do show. Eu vejo o quanto a equipe da LAUDE eu consegui sobreviver, porque o Hedbert já tá completamente vendido, Ultimate pra cima do Mi, gasta o Flash, o Root vai caetando demais, já tem eliminação, mas Root pode garantir uma parte em cima do Mi, não tem visão, vem chegando agora de gol. O robô tá por lá também, aaaah, é essa estri! O cara só tem animal no meu time, brother! Já o Weir parecia ter esquecido seu smite e seu cérebro juntos na Coreia, e o Croc aproveitou pra fazer a festa. O Croc vai ter que fazer um roubo por aqui, acertam na Sônica, robo! Enquanto que vai tentar um roubo de novo. Já conseguiu uma vez o Croc, tira o mira, ele volta com quem fica! Opa! Não pegou o olho! Ai meu Deus! Eu não quero! Voltou pro vazio. Tá aí a brincadeira já, tá aí a sacanagem. E mesmo com os Coreias tentando afundar, os brasileirinhos se mantinham na partida, fazendo sua parte. Espera aí, continuação. Opa vai entrar! Opa vai entrar! Opa vai entrar! Opa vai entrar! Ele vai matar o Root aqui antes de morrer ainda, lá em cima, ó, se liga. Morreu. Opa vai entrar! 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 No barão, o Mi voltou, apanhando até pro Larogueiro, e devolvendo a partida nas mãos da Laude. O Croc vai tentar fazer o roubo, ele já conseguiu roubar dois dragões a partida, conectam da Sônica. Eles param de bater. O barão vai recuperando o povo dessa vida, e agora Red Vert entrou no Mi, no Caçador, mas ele vai ser eliminado primeiro, por enquanto ainda não! Na linha de frente do Storm tentando segurar... Por enquanto não tem a eliminação do Zayt, está sendo impedido de retapelote noz. Ele evita esse flambo! 2023, de Dica... Pelo amor de Deus! O que é isso? Que boneco absurdo! O Teabate agora esse Oruksant! O Croc foi errado, não sabe jogar! Já o Croc achou a brecha que precisava pra lançar o Insec perfeito. Ele vai tentar segurar, será? Será que o jogo acaba? Croc foi alterado! Meu Deus! Eu saí, bim, botou o cu! Foi ensecado pelo Azir, e por isso ele deve ser eliminado! A pina vai partindo! Ai meu Deus! Ai, esse Hakan do Zai tava manquinha, manquinha. Ai, o Toots, mano. Muito obrigado, meu mano, André Machado, pelo sub, tamo junto, meu querido. Suzi NTZ, começamos com os Magnéticos, tentando reproduzir a estratégia de dive nível 1 da SKT, porém, só o que conseguiram foi afundar o coitado do Tai numa depressão profunda. A gente tem que esperar pra ver. O SIS ainda tá fazendo a vida, pronto, pronto, pronto. Acharam o Tai no caminho, eles anteciparam. A equipe da Lousa antecipou a jogada, percebeu o que ia acontecer e foi primeiro pra frente. Cara! Conseguiu, então é um World Game que vem com o ritmo da NTZ. É obrigado a gastar o Flash e agora ele não tem TP. Por isso, como é que o Tai passa agora por esse rumo? Ele vai antecipar, cospe chamas. Pô, era pro Super Clever ter matado aqui, ele jogou mal, mano. Mais da metade da vida do Tai, ele acabou de pisar na lane, acabou. De pisar na lane, tá com 3 minions, gente. 23 a tremis. Não tem farm, não tem nada. Se o Tai avançar, ele só vai morrer. Minos azuis estão morrendo, sem o Tai chegar nem perto. Sem o cara dele. Tem menor condição. A dificuldade aqui tá uma desgraça. Eu não tenho nada pra me ajudar, eu não tenho nada. Tudo que eu tenho não funciona, que é habilidade. Tudo que eu tenho não funciona, que é habilidade. Esse áudio do SMzinho eu não conhecia, mano. Mas é de gene também, mano. Esse cara faz os melhores áudios, dog. Fácil criticar ele, falar merda, falar que ele é ruim. Difícil é parar. Tadinho, mano. Não, isso aqui é brincadeira, mano. Não pode ser. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. É. Os esqueléticos ainda tentavam montar, enquanto o Super Cleber convidava todo mundo para o seu churrasco. Não vai se envolvendo do jeito que foi da outra vez. Aí tu usa antes de começar. Cara, essa performance da INTZ aqui, mano, é inexplicável, dog. É tipo, o cara descobriu que foi corno antes do jogo. É, mano, algum familiar, infelizmente, foi hospitalizado, sabe? Alguma coisa forte, porque não faz sentido, mano. Tipo, é foda, mano. Alguém tem que estar muito abalado para acontecer um jogo desse, pô. E eu não estou nem zoando, mano. Eliminado. Já estoura agora. O Henry pode cair. Da última vez ele fez a diferença, mas não. Ele sobrevive. Ainda tendo moquilas no Super Cleber. Vai progredindo. A INTZ agora só recua. Eles não conseguem dar dano. Eles não conseguem fazer absolutamente nada. E ainda vai se estendendo lá atrás. O Super Cleber vem buscando o quadro. Vem pro quadro. Estão esperando. Vem, Super Cleber. Vem, Super Cleber. Deixa o pinta para ele. Vem, Tô, Lá, é menos aqui o Super Cleber. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. No fim, a INTZ conseguiu acelerar o jogo. Graças a sua grandiosa estratégia de nível 1 e antes dos 30 minutos. Eu sempre confundo o Super Cleber e o Zeca, mano. Os dois são muito iguais para mim, mano. Já estavam indo para casa. O que a gente está vendo? A INTZ já volta. Já vê e entra como completo do Ninja Q. E que foi amassado. Virou suco na rota no meio. Será que vão dar outro peito para ele? Vem ainda para o dano. O Ultimate vai indo para longe aqui. Acabou. Não tem jeito. Alô, sempre a vitória. E a Lôs é mitológica na vitória. Agora em Liberty vs Pay. Começamos com o Makes. Colocando o jogo no bolso. E fazendo o águia de boneca. Nossa, que dano. Você foi solado. Uma pressão chegar abaixo. E isso vai inverter depois. Peraí, só o plan. Troca, entendeu? O Mix não quer saber de nada. Essa play aqui foi de mono. Ele tinha tentado antes já, tá? O Ultimate veio para cima. Solta a música, DJ! Inclusive, fica calo aí, hein? Para quem joga de caçante, ó. É... Quando você dá o Q3 no cara, já... Já dá o W. Nem dá outro ataque, né? O Q3 já carrega o W, ó. Aí joga o cara para baixo. Anda um pouquinho para dar um ângulo perfeito. E UTA. Toma! Vamos ver de novo, ó. Q3, W, anda, R. O Q3, tá bem? Nossa, mano. Só que o Wizer vai tomar aqui. Drake Hillel tá chegando também. Vai ser obrigado ao Dark. Mas Kale... Deu para ver que o matchup é bom. Porque, assim, o Wizer estava todo fodido. Não tinha o item fechado aqui ainda, se eu não me engano. O caçante tinha um item e meio. E consigo o combo perfeito. E ainda assim, a Q3 quase ganhou, mano. Mas você não pode cagar! Olha isso! O caçante errou um Q só. E a Q3 quase ganhou, mano. Fala, Diego Brance! How are you, my bro? Daqui a pouco vai ter as cartinhas, hein, Brance. Eu vou te rasgar nas cartas, dog. Infelizmente. Fico com spoiler aí, mano. Saudade, dog. Tá com saudade de jogar contra o Ranger no bot e aprender as matchup, né? E agora essas cartinhas? Agora as 19, mano. Olha o time da Pain. O time da Pain do Chase no Brawl aqui é justa causa, mano. Olha o Cheetahs. O Cheetahs morrendo aqui atrás. Olha os caras do Chase no Brawl aqui. Tem eliminação pra cima do Titã. Por enquanto, o Ravalo vai sendo isolado. Fica de oferenda. O Ravalo nem tá by Gold. O cara tava 07 já, todo fodido, tá ligado? Mas o Cheetahs arrastou? O Cheetahs... O caçante lutou ele, dog. Como que o Cheetahs arrastou? Pro alto! É pra todos! Ah, não. O Cheetahs arrastou mesmo. É verdade. Ele flechou no Drake Hero aqui, essa praga. Moleque do caralho. É verdade. É verdade, eu não tinha visto isso. É, Titãzada, seu safado. Metade da culpa agora foi absolvida, tá? E metade da culpa foi pro Cheetahs. Ainda assim, era melhor os caras jogar com o Cheetahs em cima? Era melhor. Tá? Era melhor. Se eles jogam em cima com o Cheetahs aqui, ó. O Jinquedo e o Kuri vai pra cima? Era melhor. Mas... Titãzada trolou. Nossa Senhora, véi. Olha ele! Olha ele! Já pegou o Double do Manamano no meio de tudo e todos! Vai gritar, cháu! Ah! 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 Ele ia fazer o Barão sozinhos. Tem uma tentativa de engage ali pra cima do Mix. Ele ainda vira. Vai pra cima do Carioca. O Kuri tá com pouca vida pelo lado de cá. Ele ultra, isola o Carioca. Vai tentando levar a eliminação. O time da Liberty no desespero meio que... Ele vai sair vivo aqui o Mix ainda, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Um V5. Boa, né? Eu lado. Eu te dou facadinha. Eu desvio. Eu tenho quem de dedo, filha da puta. No final, tivemos o Mix. Fazendo a história e se tornando o primeiro ser humano a conseguir carregar essa imensa quantidade de toneladas sozinho. Acabarou de posição. É isso que ele quer fazer. Busca o helicóptero. Tenta o Stan. Só que iniciação é do Kuri. Traz lá atrás. O Mikão acaba sendo puxado. Volta na Pokeball. O Titã já recebeu muito dano. O piloto vai tentando reposicionar. Pingão lateral. Isso é dado de areia. Carioca fica vendido por aqui. O time da Liberty vai tentando trazer o dano. O Isaac vai batendo. Mas tá fazendo casquinha. Acaba sendo eliminado o Jinkedo. Olha a Liberty. Olha a Liberty. É neutralizado. Esse jogo foi tipo 90% o Makes e 10% o Azir, mano. O piloto, velho. O piloto também jogou bem. Teve early game bom. E fightou bem quando pôde. Liberty chega pra cima da PEN. Ruby quebrado. É a Nexus do chão. Reverência. Reverência. Agora em Red vs Kabu. Começamos com o Erges. Usando muito bem seu player. Os outros 3-0. O jungle, o jungle e a bot lane teve zero impacto no jogo, mano. 0% dos outros 3. Ah, chegou a hora do Brainst. Baurang. Oh. O Erges falou que não tava tão ruim o draft hoje lá no Depois do Crime. Mas assim, eu prefiro 100% ser Kabum do que ser a Red aqui. Tá ligado? Porra, tem Lucian Milho, tem Cork, tem o Dirk que controla a side legal. Tem Frontline. Tem Playmaking com o Lissin. Tem muita ferramenta, mano. A Red só tem uma Wicom Digio. Que é juntar os 5. E o FNB para na frente da Serafine pra ele ultar, mano. Ou Shins out, tá ligado? É difícil de ganhar com essa cópia, mano. Acontece, só todo mundo chega e todo mundo vai embora. Se tem 10 correndo, os 5 tá errado. No Dragão, foi a vez do Raul e do Maurang aparecerem pra mostrar serviço. O Aedes pode tentar alguma coisa. Olha o Dan em cima do Londres. Ele vai ter que abandonar. O pacote utilizado. O Raul se cai pra trás. O Bess vai cair. É o primeiro a ir embora. A Red pode perder agora essa batalha. Na sequência, o Aedes e o Brance acabaram enlouquecendo e nos proporcionando cenas duríssimas. O Raul foi o melhor cork que a gente viu, hein, mano. O cork do Raul é muito bom, velho. Não sei, tô meio dividido, né? Entre o cork do Raul e o do Gravitar, né? Eu e tu, nós não pode fazer merda. Já tem quem faça merda demais no time, já, mano. Tá sobrando, gente fazendo merda. Os áudios do Absolute são muito bons também, mano. Não dá, velho. A Red usou muito bem o Pinstoro pra dividir o time e todo mundo precisar. Nossa, essa hora que o Brance errou a ult foi essa, hein, mano. Correndo. Ah! Quem bateu isso aqui? Foi FNB mesmo, mano? Não é possível. Ai, foi FNB mesmo, mano. Ele veio com a espadinha dele aqui, ó. UUP! Vai passando bastante dano, o Pinstoro, e agora quem é que vai ganhar a batalha? O Grav ficou de xereco. Meu Deus do céu, o cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. E foi então que o Maurang teve a chance que precisava pra mostrar todo o poder do seu vizinho. Acabou bem, perseguição. Eles perderam a torre. Nossa... MAURANGUE? Muito feio. Mó expectativa, né? Voltou encaixar sua gameplay verdadeira. Nunca mais pego o Pio. Ah, não. Também não é assim, dog. É que o draft tava difícil. Não era um bom jogo pra Pio, mano. Tipo, faltou engage só, mano. O draft de vocês tava legal. Se tirar o Cork, tava legal. Troca esse Cork aqui por Oriana, tava legal. Tá ligado? Eu acho que o problema é o Cork, mano. Você não ter threat no Cork, ele dá um V9, mano. Relaxa, Brance. Mano, mas é o que eu sempre falo. Tipo assim, às vezes, isso é uma visão que você tem que pegar desde cedo, Brance. Porque você é muito novo ainda. Mas, tipo assim, tem coisa que funciona em treino e não funciona tão bem em stage. E você tem que ver como que o time se porta com certas comps no stage, mano. Porque, às vezes, tudo funciona bonito, livre, leve, solto no treino. Mas tem que testar mesmo, mano. Ainda mais que vocês são um time bom, velho. Tem que testar mesmo, tá certo. Tipo... O time que joga só pra ganhar fase de pontos, ele não se desenvolve tão bem, mano. Essa aqui é a tru da tru, é isso. O time que só joga pra ganhar só a mesma comp, a mesma coisa, todo jogo. E todo tryhard, tryhard, tryhard na fase de pontos. Ele chega no playoff só sabendo jogar um estilo. Todo mundo sabe como os caras jogam. E se não funcionar uma, duas vezes na melhor de cinco, fodeu. Não tem ponto de correr, tá ligado? Então, tem que ter um... Tem que ter um plano B, um plano C, tá ligado? Tipo... Tem que... Tem que experimentar as coisas, mano. Nexus exposto! Gabo! Explode o Nexus pra vitória! Já em Fruxon vs. Cade, começamos com a botlane dos apelões inovando. E trazendo a interessante estratégia. Do zero de FAB, aos três minutos. Aquele famoso 10 de farm por minuto. Aquele farm perfeito. Nossa, esse level 1 aqui do fluxo, mano. Esses caras, eles precisam de um... Positional coach pra botlane, mano. Tipo, eles não sabem jogar as matchups que eles jogaram no CBLO, mano. Que orelha é essa? Tá com um fiozinho. A cada 10 minutos. 100 de farm a cada minuto, né? Não sei se era alguma escuta ou se ele tava com algum problema, mas tem algum bagulho de plástico ali na orelha dele. 10 minutos. No top, era pra termos uma guen, cauterando o cacete. Mas como esse boneco tratasse de uma aberração da natureza, o que aconteceu? Foi isso aí. O canal vai tentar pegar a lastilar, vai ser teu play. Meu Deus! Olha aqui, Gokou foi pra cima do Kiari, tá faltando grano. Não quer nem saber! E este tempo também é um dos sensíveis. Olha aqui, Gokou foi pra cima do Kiari, vai tentar o mano a mano. Tá chegando todo mundo. Ele é jogado pra longe pelo Fu. Será que cai? Será que cai? O boy-san cai! O cara voltou pra morrer, mano. Ainda se posiciona, sai de novo! Ele incontrolável ainda... Só uma sacanagem. Na luta seguinte, o V7 acabou se exaltando com o que o Gigo estava fazendo. E acabou soltando essa. A chegada do Sting ajuda o Fu a garantir a eliminação pra cima do Tokui. Só sobra o Gigo. Ainda cobra. Vai tentando jogar. Puxa de volta o Tokui! No top, o Tokui não percebeu que a Luen estava imune e passou vergonha. O Kiari vai tentar virar pra cima dele. O Sting tá chegando, mas o Tsimu está do outro lado. Mataramu a Tatuia. Mataramu. O que faz a parede? Só que o teleporte tá chegando. Vai vir todo mundo junto com o Ku e passa essa parede, foi. Mas cadê o dano no Baron, né, amigo? Não teve. Eu falei, o Baron tá mais tancudo. Nossa! O que vai fazendo essa fronte? O time da BKS agora sume. É o lixo! Agradece o lixo! Olha lá, mano! No fim, o Sting foi espiar o que a Kade tava fazendo na moita e facilitou pra que a partida terminasse assim. Smiley, então o time do Flux pode se caracterizar bem. Tentaram baixar... O Sting sumiu! E o Sting irá vivo, Kate! Vai levar pra casa a vitória! O lado vermelho vai se consagrando mais uma vez por aqui! Levam tudo, levam todos! E Nexus no chão! Esse foi mais um cedeloído da zoeira. Falou com o Zergs. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, fiquem com um motivo obscuro. Pelo qual o Aizer não conseguiu jogar contra o Megs. A Pengame perdeu pra um time de Várdia! Esse time da Liberty! Isso aí não serve nem pra jogar Copa Toboco! Vixi! Vixi, dog!